Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Far Cry New Dawn. Depois da morte do Rush no vídeo anterior, vamos conversar agora com a... Estamos todos abalados pela morte do Rush, mas não podemos parar. Eu odiava a ideia de dialogar com o Joseph, mas tenho que admitir que fazer o novo Eden atacar os salteadores nos deu uma oportunidade de atacar no ponto cego. Você não encontrou um otário chamado Irving? Se ele for tão próximo das gêmeas quanto diz, talvez ele seja a sua porta de entrada. Tá, Irving. A gente conversou com ele. Um dos vídeos atrás. Vamos lá. Não sei nem como que eu vou postar a outra parte lá. Estava tentando matar os caras com a pistola para ver se eu conseguia o que eu precisar, mas não deu nem um pouco, certo? Então, para não ficar mais perdendo tempo, vamos avançar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir, sem descer, mas tô achando que vai ser mais fácil ir pra cima, como tem mais um local pra arpela dá pra subir Tá, beleza, curti uma visão da lua, aí tá a prisão na nossa frente Opa, sorte que no Far Cry a gente não quebra nossos ossos, senão já era a nossa perna Beleza, e como sempre é uma mochila pra ficar sem condição Fera, lá vamos nós, você quer as gêmeas, né? Quer chegar perto o suficiente pra contar os pelos do nariz delas? Bom, eu sei um jeito de conseguir isso, normalmente, agora eu te levaria até lá e te apresentaria pras gêmeas Mas a gente tá brigado no momento, eu disse pra elas que estavam cagando tudo e elas ficaram bravinhas, é um saco Isso não é importante, o que é importante é que agora as gêmeas estão grudadas nesse Frank, como se fosse seu melhor amigo ou algo assim Elas até indicaram ele como a porra do supervisor da prisão, acredita nisso? Elas sabem que eu e ele não nos damos bem, ele é um babaca A verdade é que a Lu tem uma queda por mim, e ela quer fazer ciúmes Por que mais elas falariam com aquele babaca? Então, a parte número um do plano é, você precisa matar o Frank E é isso que a gente vai fazer, ele é o supervisor da prisão, certo? Então, vou te levar pra prisão sob custódia Isso vai te deixar perto do Frank, e aí você acaba com ele, acaba com aquele filho da puta! Eu explico o resto do plano no caminho, confia em mim, é coisa certa Enfia seu equipamento aqui, os prisioneiros não andam armados Daí você entra no poçante, e eu te levo lá pra dentro Então tá, vamos deixar nossas armas de novo, pra variar E vamos dar uma vida de prisioneiro Olha que surpresa! Laranja combina com você! Sobe aí atrás, vamos! Então você tá pensando em como matar o Frank e te aproxima das gêmeas, é? A corrida de demolição tá chegando O vencedor é convidado pra um jantar chique com todos os poderosos do site de agosto Vence a corrida, e aí terá uma passagem direta pro espaço pessoal da James O ruim é que a corrida tem todos os pilotos de que precisa A gente tem que abrir uma vaga no grid Então, adivinhação, o Frank tá pronto pra ter luta Isso mesmo, percebe a genialidade do plano? Você elimina o Frank e pum, de repente a corrida fica com um piloto a menos E eu conheço um cara que é íntimo de uma garota E você, posso arranjar a barriga pra você Mas antes, o Frank precisa sumir Ah, eu acho que sem arma nós vai ter que improvisar pra matar aquele filho da puta Vou deixar você pensar no jogo Será que tem guarda? Tudo nível 3 ainda Olha só, Leo Parker, no caminhão lixo dele Espero que você tenha coisa boa nessa caçamba, Leo Parker Pra não perder o nosso tempo Que diabos você quer, Leo Parker? Ei, muito bom te ver também, pô Tô trazendo alguém, o que você acha? Hum, vai ficar o seu na reta se nos trouxerem o problema Pode entrar Gente, não é problema não, gente Nós somos sem noção Não vá se enrascar lá dentro, tá, fera? Não morre Vou tentar seguir o teu conselho a risca, hein? Não tem um pouco afim de morrer, não Carne fresca Podia ter deixado a gente com um foquinho, pelo menos, né? Os nível Elite são rosa, o uniforme deles Por aqui, Sakutika, devagar Caramba, hein? Boas recordações do Far Cry 5 Que a gente andava aqui nessa prisão Os caras curtem pirulito, tortinha Vou abrir aqui na minha mão Vou abrir aqui na minha mão Só que eu vou abrir aqui na minha mão Só que eu vou abrir aqui na minha mão Só que eu vou abrir aqui na minha mão E olha, pra você isso não faz diferença nenhuma Então, beleza Vamos montar uns projéteis, então, hein? Só reza pra que elas não acabem com você Vou continuar disfarçando aqui, então Foi Foi Mas essa música é assim Tá tudo sob controle Beleza Escutou o papo das irmãs aí Não encostar em nada Torte Pelo amor de Deus Tá Ai, vai começar do zero O que você fala de volta com o cara? Eu sei como eu saí daqui Eu sei qual deles está com a chave lá dentro Eles levaram minha faca improvisada Para a área restrita deles Eu podia tentar pegar ela E acabar com eles E isso se as minhas pernas parassem De tremer de medo Tá Tá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, não acredito que eu caí aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é esse bastão do cara aí? já pegou tudo que pode ser útil para a gente o Caramba! Não tem ninguém aqui pra atrapagar a gente. Não. Concerto de tanque de gás, se mais um de vocês bostinhos me falaram pra arrumar o tanque de gás desmantelhado eu vou perder o caralho do bom senso. Que se foda se algum botão tá vazando, um de nós também aí. Esse é o negócio, estamos aqui pra curtir, pra brincar de casinha e não acho que consertar uma placaria de tanque de gás vai ser o momento pra se curtir. Então para de encher. Sabemos se tem um tanque que tá vazando. Pode ser a chance de a gente... Caramba tá olhando pra cá hein. Virou. É aqui de estar no caminho né. Pegar tudo que a gente puder. O jantar anual se destina apenas aos chefes dos salteadores e ao cagalhão que vencer a corrida. Quem quiser dar uma de penetra pra conseguir comida vai se ver como... Esse é o entretenimento pós-jantar. Que merda foi essa. Tem que tirar esse ciclo daqui. Tem que tirar esse ciclo daqui. Até o momento a gente está conseguindo ser bem stealth Vou tentar ir por aqui Aproveitar que o pessoal está distraído Rápido Tira de costas, moça Vai ver lá o outro lado, vai E um coelho se mexendo lá Vou tentar sair mais De boa, sabe? A gente tem duas opções de sair Ou fugir da fábrica aqui na louca Ou entrar na traseira do cabanete Caramba, a série é o que você vai mais virar? Parece que está sacanagem Para virar para cá foi rapidinho Vai lá para lá Vai lá Xô, xô Xô Ok Meio que matou na louca aqui Mas foi, né? Ótimo Nenhum pio Volta para o carro E vamos bazar logo dessa porra de lugar Achei que ia morrer Ai, ai, ai Ai, ai Beleza Vamos entrar aqui Mesmo já era Consegui Conseguimos fazer uma Fuga de boa Sem alarde nem nada O que? O que? O que? O que? Se as gêmeas tivessem A gente tivesse percebido minha atualidade O Frank não teria que vir aqui é embejamos nada para a gente cara caiu caras tem longe hein caramba tá Dá pra ver. Ok. Banca de trabalho, tem uma aqui. Vamos recuperar nosso equipamento. Cadê? 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 Isso aqui deve comprar? Não. Eu quero ela aqui. Minha Sniper aqui em cima. E a arma só tem nível Serra, que é o terceiro por enquanto. Não dá pra pegar, né? Pôr naquele espaço vazio essa arma de arco. Pô, paciência. Gosta a ser? Ok, gente. Conseguimos aqui desbloquear essa parte do jogo. Vamos pegar aqui o caixote. A gente encerra o vídeo por aqui. Ele ficou longo, mas... Será que estamos aqui na nossa frente mesmo, né? Será que a gente der sorte pelas componentes aí? Nesse lugar às vezes dá eitanol também. Então, vale a pena pegar. Fera, tudo pronto pra corrida. Espero você em algum tipo de posto de gasolina. Vamos quebrar seus dedos com o caixote. Vamos quebrar seus dedos com o caixote. Vamos quebrar seus dedos com o caixote. Vou quebrar sua cara, tá me ouvindo? Vou quebrar sua cara, não morreu? Pelo amor de Deus Vamos matar o urso aqui Mataram o urso? Sei lá Sumiu Então tá Será que eles mataram o urso pra gente pegar a pele dele? Uh oh Moça, onde você tá me levando, moça? Caramba, qual você gostava? Olha, eu não consigo mirar mais Ha, tem uma parceira aqui Caramba É, pegou o carro e derrubou mesmo Vamos atirando assim na louca então, né? Caramba, mulher Caramba, mulher Caramba, mulher Você arrebentou com o cara Você é doida E aí, fechou Galera, será que eu fiz aqui uma amizade com a minha amiga assassina? Achei que aprendeu a dirigir com o GTA Olha só Meu Deus do céu Vamos parar essa gameplay por aqui A gente continua mais no próximo vídeo, beleza? Se tiverem curtindo, por favor, deixe o seu like Se inscrevam aqui no canal Clica no sininho pra receber as notificações E é isso, gente Muito obrigado Valeu, falou, até mais Oh Existiu É, tu é brabo, hein? Caraca, saiu matando todo mundo Destruindo tudo Atropelando o que viesse Eu queria ver se Se a gente tirasse na mata Aparecia alguma coisa Ou que no chão O chão até aparece às vezes Bom, é isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Se inscrevam no canal Clique no sininho pra receber as notificações E é isso aí, gente Muito obrigado Valeu, falou E até mais Tchau, tchau